Eu acho que a gente pode fazer uma comparação, sim, com a do Ronaldo, sem dúvida nenhuma. A gente pode colocar, na verdade, a grande coisa que tem é que ele fica um período descansando e chega na Copa do Mundo mais tranquilo. Tinha esse espaçamento daí, né? É evidente, ele não vai ter o desgaste de estar jogando, evidentemente, competições. Se de um lado a parte física pode ser um pouco alterada, porque não está treinamento, de outro existe o lado positivo de não haver o desgaste das competições. Mas então, o senhor tede que, claro, fazendo todas as ressalvas, se o senhor não tem a minúcia ali do paciente ali do lado, mas conhecendo o Neymar e pela lesão, das informações que a gente tem, que são ótimas as possibilidades, não sei se dá para dizer assim, de que ele chegará em um ótimo nível, um nível de competição como a gente conhece o Neymar na Copa. Olha, eu acredito que sim. É evidente que nós estamos lidando com medicina e que não é uma ciência exata, existem intercorrências. Mas dentro de um parâmetro do que está se passando e conhecendo um pouquinho da reabilitação do Neymar em todo momento que ele teve problema, eu acho que nós não precisamos nos preocupar em relação à Copa do Mundo.